Fala seus seguidores de assuntos sobrenaturais, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo que pode acontecer com você e provavelmente já aconteceu com você e que muita gente vem discutindo hoje em dia que é sobre o sete além mas o que é esse tal de sete além? é supostamente chamado sete além, uma dimensão, uma espécie de universo paralelo ou realidade alternativa que coexiste ao mesmo tempo que a nossa própria realidade então de repente você está na avenida Brigadeiro Luiz Antônio em São Paulo e do nada você vai para uma Brigadeiro Luiz Antônio alternativa com as mesmas pessoas só que em outro estado um estado um pouco mais puto, mais triste, um lugar um pouco mais escuro como vocês estão vendo aí nessa imagem do fundo é assim que fica mais ou menos as coisas meio trevosas que na verdade esse universo paralelo sempre existiu que é o mundo dois espíritos o mundo provavelmente vai depois que a gente morre então tem vários eus nossos, obviamente e você encontra várias realidades nossas quando você vai para esse mundo dos espíritos porque a gente pode se dividir em dois, três, quatro, por aí isso vem acontecendo comigo nos sonhos e pode acontecer com você nos sonhos e você acordado você dá tipo uma apagada, uma cochilada o nome disso é desdobramento quando a sua alma sai do corpo conscientemente você percebe as coisas em volta mesmo que seja por alguns segundos e para você, você imaginou que ficou horas ali fazendo aquilo ali porque o tempo e espaço desses universos paralelos ou do mundo extra físico é diferente do nosso mundo que é muito mais rígido em rígido, melhor falar assim que não vou errar e o tempo está passando eu não posso perder tempo então é isso comigo, olha só o que aconteceu já há algum tempo eu passei duas noites que eu tive desdobramento eu saí para a realidade virtual aqui de São Paulo do bairro da Bela Vista eu andando, encontrando pessoas conhecidas e pessoas que eu não vi há algum tempo e elas, algumas meio que fugiam de mim olhavam estranho e algumas ficavam até puta eu tinha até um amigo meu que há muito tempo que eu não vejo ele ele estava meio puto comigo assim e aí encontrei ele fez uma cara ele estava tipo saindo da casa dele com uma mulher até saindo, ela olhou estranho ele olhou puto para mim e voltou sabe como se estivesse fugindo como que é que você está fazendo aqui qual é o papo e eu percebi isso em todo lugar que eu andava até que de repente eu volto, recupero e depois o corpo vai administrando isso tudo porque eu fiz uma visita ao Sete Além e eu tenho essa compreensão que esse Sete Além ele só pode ser visitado dessa maneira de desdobramento ela é consciente é quando a tua alma vai para esse lado consciente ela vai muitas vezes mas muitas vezes você não está consciente e nem lembra e às vezes você está consciente e lembra e teve que passar por lá por algum motivo é isso aí o vídeo de hoje até o próximo tchau 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 tchau